Música Sei que alguém está me ouvindo neste momento Alguém que um dia saiu chorando de minha vida Desesperado eu busquei em mil amores O encantamento da carícia já perdida Nunca mais em minha vida eu fui feliz Pois este alguém que eu tanto quis Nunca mais voltou pra mim Esquecer nosso passado é impossível Doce amor inesquecível Que tão cedo teve fim Hoje minha vida está me ouvindo E a seu lado ninguém sabe a verdade Que nossos olhos nunca mais se cruzarão Mas sem segredo nós choramos a saudade A meus olhos lindos que amei Sofremos tanto neste mundo de maldade Mais mil venturas nos esperam Eu vencer Além da vida Nos confins da eternidade Música 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 Música